Música Disse aí, aí, manda aí, quiser Me senta num pouco, tico zarai na Okulukulukiu, abelunai na Fa tudo na maneira Sei ti kusadi, ti ai, tixiai ai Mada kizai Kizai, lumei fa tui zao Fa, lumei nao, nusabi na tu luta Nifunai, luefatsi menti kia Fa, lumei nao, nusabi nao, nusabi nao Música Simuranefa, sei meteantefa Kambatariu, manubukaniu Fa tudo na maneira Sei ti kusadi, ti ai, tixiai ai Mada kizai, mada kizai Kizai, lumei fa tui zao Fa, lumei nao, nusabi na tu luta Nifunai, luefatsi menti kia Fa, lumei nao, nusabi nao Fa, lumei nao, nusabi nao Fa, lumei nao, nusabi nao Música Fa, lumei nao, nusabi nao, nusabi nao, nusabi nao Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe